Meu amigo Anderley, seja muito bem-vindo ao nosso Juntos pela Pecuária, é um prazer muito grande receber você aqui com a gente. Tive a oportunidade de palestrar ao seu lado lá no Amazonas, no sul do Amazonas, né? Foi o quê? Foi no 180, né, que a gente encontrou? Isso, no quilômetro 180, ali naquela região do sul do Amazonas, né, onde a gente já vem fazer meu trabalho já há algum tempo. E assim, a gente, na verdade, aceita os desafios desse estado aqui, que é um estado complexo, né, Neto? E assim, eu tento fazer um pouco do meu trabalho em cada parte do estado, porque são vários estados dentro de um só, né? A gente costuma dizer que é tão extenso o estado do Amazonas que eles são vários desafios dentro do mesmo estado. Fala pra gente o seu nome, fala pra gente o que que você trabalha hoje e o principal, que é a pergunta que eu acho a melhor pergunta de todas, que geralmente é o assunto central. O porquê que você faz o que você faz? Conta pra gente aí. Então, Neto, meu nome é Wanderlei Tavares, né, sou oriundo do estado do Mato Grécia, né? Estou morando aqui na Amazonas já tem 12 anos, sou formação de técnico de agropecuário, né, especializado em pecuária intensiva, concluí engenharia agronômica agora recente. E assim, eu venho fazendo esse trabalho, já tenho, é sempre no estado do Amazonas, já vou enterrar 9 anos, né? E, cara, é aquela história, né? O bichinho da pecuária mordeu e aí você sabe que a gente mergulha mesmo nesse mundo, né? E você começa a buscar informações e é cada vez mais que você se aprofunda mais, você quer se aprofundar, que é o meu caso, né? E assim, eu vejo o Amazonas como um lugar desafiador que, diferente de tudo que existe no Brasil praticamente, é o estado do Amazonas, né? Então, assim, essa região norte aqui, ela é uma região que ela ainda precisa ser muito desgravada profissionalmente na pecuária, né? É um lugar onde a pecuária não é aquele, como é que eu vou te falar, o carro-chefe, por quê? Porque é por causa daqueles problemas ambientais, né? Como a abertura de área nossa aqui é bem restrita. Então, assim, a gente buscou o desafio de fazer o quê? Aumentar a lotação por área por causa justamente do problema de abertura de área que a gente tem aqui no estado. Então, já que temos pouca área, que não é pouca, na verdade eu costumo dizer que as áreas que temos aberta hoje, vamos levar muitos anos para utilizar essas áreas, desde que seja bem trabalhada, a gente pode triplicar, quadruplicar esse rebanho aqui do estado aqui com apenas tecnificação. Então, assim, é algo que a gente vem buscando fazer sempre é o quê? Trabalhar a pecuária de forma mais intensiva, pasto, e manter a floresta em pé, né? Esse é o nosso hoje grande objetivo, nosso grande desafio aqui no estado do Amazonas. É um desafio muito bacana, né? Porque você vive duas frentes ao mesmo tempo. Você está numa frente que muitas vezes está brigando com a frente ambientalista e a outra frente que é a frente ambientalista. E nesse caso seu aí, elas estão trabalhando juntos, né? Muito desafio que a gente tem em região central, região de Goiás, Mato Grosso, é disputando terra com a agricultura. É um desafio esse. E muitas vezes a agricultura traz até benefícios de custo para o pessoal. Mas o desafio na região da Amazônia já é um desafio totalmente diferente. O que vocês têm encontrado aí, Wanderlei, de maior dificuldade ou de maior desafio quando o assunto é intensificação nessa região? O que mais pega no calo do pé isso daí? Existe um integrante da Embrapa chamado ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária. Porém, eu costumo dizer que aqui nós temos a lavoura, a pecuária e a floresta. Aqui nós temos a pecuária e a floresta, né? Porque a lavoura praticamente nós não temos. E aí a gente tem essa certa dificuldade em trabalhar esse tipo de projeto. Por quê? Porque em lugares como Reraima, como Mato Grosso, como Tlopitará, você tem essa integração da lavoura que acaba minimizando aí o custo da pecuária em relação à fertilidade. Você trabalhar a fertilidade de solo, você tem assim um desafio maior aqui dentro desse estado. E um dos desafios nossos aqui hoje, Neto, é o custo hoje dos fertilizantes, né? E que assim, a gente está num lugar bastante remoto para se chegar a fertilizantes aqui nesse estado. Porém, eu venho sempre trabalhando a cabeça do produtor, que eu digo sempre para ele, há uma diferença nos fertilizantes daqui para outro estado? Há uma diferença, porque o nosso aqui chega um pouquinho mais caro por causa da logística. Nossa logística aqui era bem complicada, né? Porém, eu vejo estados que nem Roraima, que o custo ainda é maior do que nós, sabe? Então, assim, a gente tem desvantagens e tem vantagens dentro desse estado. Uma das grandes vantagens que eu falo sempre, que a gente tem que olhar o lado bom, não é só o lado ruim, tem que olhar o lado bom da coisa também. Um dos nossos, dessas vantagens aqui dentro do estado, é que o nosso foco de período aqui, por estarmos próximo à linha do Equador, muito próximo à linha do Equador, ele acaba sendo mais extenso, né? Temos dias mais longos e noites mais curtas. O que nos agrega de benefício é que o nosso crescimento da planta, o crescimento do capim em si, ele acaba sendo com mais velocidade do que em outros estados. E aí, a gente tem um pouquinho do custo a mais do fertilizante, só que a gente tem uma produção que, independente de ser o estado do Paraná ou do estado ali mais próximo ao sul, não vai conseguir atingir a produção de massa que a gente consegue produzir aqui, justamente por quê? Por causa do nosso foco de período e o nosso volume de chuva. Temos um volume de chuva interessante aqui, né? E chega a ser até desafiador a gente controlar nutrientes nesse tipo de luviometria. Por quê? Porque a gente chega a atingir aqui 4, 5 mil milímetros por ano. Então, quer dizer, é uma bomba d'água que você tem que trabalhar esse solo e preparar ele para segurar esses nutrientes. Então, assim, acaba sendo vários desafios num estado só, né? Como eu falei anteriormente. Muitas vezes esse excesso de produtividade traz, além de resultados muito bacanas com a suplementação que você fornece para o animal, a resposta do animal é muito boa, mas às vezes ajuda numa questão de custo de produção, até porque o animal costuma comer menos suplemento. Eu tenho observado muito nos clientes de Rondônia um consumo normalizado. E nos clientes de Amazonas, um pouco do Acre também, mas no Amazonas isso acontece bastante. Como é que eu posso dizer, uma redução drástica no consumo, seja proteinado, proteico energético, geralmente consome bem menos e dá o mesmo resultado, né? E se estende para o período da seca, que praticamente não tem seca, né? Tirando aí, eu não sei, como é que foi aí essa última, essa seca mais brava que teve aí no ano passado? Secou bem aí ou ficou mais ou menos? Na verdade, Neto, ano passado, para nós, 2023, teve um período seco sim, mas ele, como eu consigo dizer, para nós aqui ele foi mais seco que o normal, mas ainda deu algumas chuvas. Então, acaba que o grande problema aqui do Estado acaba sendo o trabalho com várzea, né? Porque aqui a maioria das pessoas, elas trabalham com várzea. E aí acaba acontecendo o quê? O que repercute aqui muitas vezes não é a chuva local, e sim as chuvas que chovem nas cabeceiras dos rios, que vai fazer com que esse rio eleve o nível ou baixe, independente das chuvas daqui. Claro que as chuvas daqui vão contribuir, mas ele vai acabar, por exemplo, enchendo o rio anteriormente ou vai encher o rio muito depois. Isso acaba impactando, porque quando o rio enche, os produtores têm que trazer esse gado da várzea, que isso é cultural aqui dentro do Estado. E aí, quando esse gado chega no solo firme, que é a terra firme, que eles chamam aqui, acaba que esse animal não está preparado, não tem alimento suficiente para ele. Aí pega uma pequena seca, igual deu agora, que os produtores que eu atendo, por exemplo, não tiveram problema com falta de comida. Os produtores que não estavam preparados, esses sim tiveram problema. Por quê? Porque não tinha nada que o animal comer quando ele veio para a terra firme. Aí sim, aí gera desafio. Você não está preparado com a silagem, você não está preparado suplementando ele. E aí você acaba... Você acaba... Entrando nesse detalhe dado planejamento, né? Não se planeja dentro das propriedades. Só que isso é meio que cultural. Então, assim, a gente tem trabalhado muito esses planejamentos, essas estratégias de trabalhar a suplementação. Então, assim, a gente trabalha primeiro a forragem de forma de excelência. E aí sim, aí a gente entra com a complementação para fechar com chave de ouro e elevar aí o animal nesse maior ganho de peso ou produção de leite, né? Independente da atividade. Excelente. E, Wanderlei, conta para a gente aqui, você está desenvolvendo uns projetos bem bacanas aí no estado do Amazonas, né? Você tem desenvolvido uns projetos de produção de pastagem intensiva bem bacana. Conta para a gente um pouco desses projetos. Então, Neto, eu tenho feito uns trabalhos no município de Presidente Figueiredo hoje, que, assim, eles têm números muito bons em lotação hoje. A gente trabalha, chega a trabalhar com gado de corte aqui com 8, 9 oás por hectare. Então, esses trabalhos, eles têm tido uma repercussão até nos vizinhos aqui, Roraima vem aqui visitar, até gente de Rondônia, o pessoal de Rondônia, do Pará, veio aqui visitar. Mas, assim, é algo que a gente utiliza, é um processo de trabalhar o capim como uma lavoura mesmo, né? Trabalhar um solo que ele vai ficar tão... Então, que está num nível tão bom ou até melhor do que quem se planta milho e soja. Então, assim, Wanderlei, vale a pena você trabalhar esse tipo de adubação para tratar de animal? Vale, cara. Vale muito a pena. Quando você vai fazer a relação custo-benefício disso, você percebe que é muito interessante. Um pequeno exemplo que eu tenho aqui, da propriedade leiteira ali em Presidente Figueiredo, do nosso amigo José Mário Bezende, o custo hoje, em litros de leite por vaca dele hoje, para manter essa adubação bem feita hoje, manter esse capim em cima, na crise da onda, geralmente está entre 1 e 1,2 litros de leite por vaca dia. Então, isso eu considero, Neto, que uma vaca que produz de 15 a 20 litros de leite não é um custo alto, desde que ela tenha esse capim, ele tenha essa lotação toda. Então, muitas vezes as pessoas falam para mim, ah, mas é muito caro você gastar 7, 8 mil reais por hectare. Só que a pessoa não vê justamente o que ela ganhou naquele hectare, naquele ano. Então, quando a gente faz as contas do que foi gerado naquele hectare, você nota que a adubação é o menor dos custos. Você nota que a mão de obra acaba pesando muito, a ração acaba pesando. Então, assim, a gente suplementa? Sim, a gente suplementa. Só que a gente suplementa de uma forma lógica, de uma forma segura, para que não suba os custos do peritor e que ele mantenha aí baixo esse preço de leite por litro. E sem contar que o custo de produção, quando você envolve a adubação, o custo vai ser um benefício gigante no médio e longo prazo também. Uma vez que você faz aquela adubação de base no local, depois para você manter a manutenção disso daí, é muito mais tranquilo. Além de se aumentar a lotação, que te faz diluir demais esses custos fixos, você consegue trabalhar... Eu sempre cito para o pessoal um exemplo aqui, na nossa propriedade, que antes da adubação nós trabalhávamos com o custo de pastagem por cabeça ao mês de R$32. E adubamos pesado aqui a fazenda e hoje a fazenda tem o triplo de animais que tinha e a gente trabalha aí com R$12 por cabeça a mês de custo. Entendeu? O custo de pastagem cabeça a mês, cara. Aí você vê, hoje o arrendamento está quanto? O arrendamento na região mais central está R$30, R$40. O arrendamento aí na região da Amazonas costuma ser na base de quanto? Cara, aqui é caro, né? Aqui se você falar... Se você falar que vai arrendar pastos, estão cobrando entre R$60 e R$70. Hoje no cabeça é muito alto, sabe? Isso é meio que... Mas assim, acaba entrando naquela lei de oferta e demanda. Não tem oferta. E aí não tendo oferta, acaba o quê? O preço vai lá para cima. Então, a nossa situação aqui, em relação a pastos para alugar, acaba sendo um pouco pior ainda do que nos outros estados, né? E aí entra aquele negócio de você fazer o teu e não esperar. Ah, vou esperar, depois eu alugo alguma coisa. Acaba que... Essa estratégia acaba dando errado, muitas vezes, né? É, ó... O Luciano falando aqui para a gente... Luciano Souza. Pasto ainda continua sendo um investimento mais barato. Com certeza. Com certeza. E pasto barateia demais todo o custo de produção da fazenda. A gente consegue trabalhar de forma a... Quando trabalha com a suplementação, a pasto... Até tem muita gente aí que, na base de produção de pasto, consegue manter bons resultados até no mineral mesmo, né, Wanderlei? Exato, exato. Na verdade, Neto, essa base de trabalho que a gente trabalha aqui, ela é uma base da Embrapa, da Embrapa Sudeste, né? Então, assim, a gente tem utilizado esses materiais da Embrapa Sudeste, ali do Arthur Chinelato, André Novo. Então, assim, esse pessoal, esse pessoal, eles têm um material interessante em produção de pastagem de alta qualidade, né? E na época, eu lembro que o Marcelo de Rezende, que foi um engenheiro agrônomo que participou do meu treinamento aqui, que foi de fundamental importância para o meu treinamento, ele dizia sempre, né? Ele falava, Wanderlei, você tem que trabalhar o capim com excelência. Por quê? Porque enquanto, na verdade, é uma conta contrária. Enquanto você investe, ele baixa o custo, né? O produtor entende que se ele parar de investir, ele vai baixar o custo. E não é. Na verdade, ele vai gastar mais no início ali, na formação da coisa, e depois ele acaba diluindo isso daí. E aí ele nota que, ao longo do tempo, essa adubação, ela cai, e aí sim ele vai conseguir ver esses números de forma muito enxuta e precisa, né? É necessário muito planejamento, né, Wanderlei, para o cara fazer isso, né? Porque às vezes o cara fica nessa ideia aí que você estava falando agora. Ah, vou diminuir meus custos. Aí ele corta insumo de pastagem. Ele, no meu caso, que trabalha muito com suplementação, ele corta a suplementação, joga para o mineral. E aí, conta para a gente um pouco aqui, Wanderlei, o que é o impacto de você aumentar o tempo do animal no seu pasto? Quando o animal, para ter o mesmo resultado, ele tem que estender o tempo por causa de uma queda de suplementação. O que pode acarretar de impacto aí no nosso resultado? O longo tempo do animal dentro de um sistema de pastejo, que você não trabalha a suplementação da forma correta, ele acaba prolongando o ciclo desse animal dentro do sistema, que ele acaba praticamente comendo o lucro que ele deu. Então, assim, a gente tem que pensar hoje em fazer giros mais curtos, suplementar de forma equilibrada para você ter um resultado e não ficar mantendo esse boio mais tempo do que deveria dentro da propriedade. Porque isso, sim, isso acaba sendo um problema dentro da propriedade. Porque o produtor acha que está ganhando, porque ele não está medindo, e aí acaba que entrou no lucro dele, e aí na hora de suplementar, ele não suplementou na hora certa, e aí ele acaba, sabe, comendo o lucro que ele teve. Ele teve lucro? Teve, mas o animal comeu aquele lucro que ele teve por causa da falta do planejamento aí, novamente. O custo mais alto que a gente tem no sistema de produção hoje é o custo do período que o animal fica no pasto, né? É o operacional mais pasto multiplicado aí pelo tempo, né? Então, quanto mais tempo, mais problema a gente arruma para dentro do nosso sistema de produção. A gente costuma ter bastante problema também, porque aí é uma região que muitas pessoas buscam, principalmente o sul do Amazonas, que é onde eu conheço mais, né? Onde eu estou bastante presente. Ainda não tive o prazer de conhecer a produção de pasto na região mais central e norte do Amazonas. Mas ali no sul, muita gente busca aquela região por ser uma região barata, né? Por ser uma região com uma grande oferta de terras ali a um preço bem mais baixo do que região central, do que região de Rondônia, né? Você vê, tem gente no Mato Grosso e Goiás que vem para Rondônia comprar terra. O povo de Rondônia vai para o sul do Amazonas para comprar terra e por aí vai, né? O povo vai só correndo atrás. Essa busca constante tem mudado muito o perfil do pecuarista na região aí? Ou ainda assim o perfil do pecuarista na região do Amazonas só ainda é o mesmo? São mais arrojados? Ou eles são mais tradicionalistas? O que você tem observado aí? Então, Neto, acaba que o que acontece? Começa a vir gente de fora. Por exemplo, boa parte dos meus clientes hoje dentro do estado do Amazonas não são amazonenses. Sabe, tem. Agora, por quê? Porque você tem um outro perfil vindo. E esse novo perfil acaba vindo como? Ele vem de outros estados para procurar terra mais barata. E aí acaba que eu consigo hoje filtrar esse produtor e começar a trabalhar ele. Por quê? Existe um problema cultural que muitas vezes é trazido de outro estado também, né? Não é só daqui, né? Então, você tem que acabar trabalhando esse produtor independente. Ah, se é de Minas Gerais, é bom com leite. Não é bem por aí, sabe? Muitas vezes você vai pegar pessoas que vêm de regiões produtoras. Porém, aprenderam daquela forma, aquela forma mais arcaica. E aí acaba que praticar hoje esse tipo de pecuária, Neto, acaba ficando muito complicado financeiramente. E aí quando você chega no mercado gigante, igual Manaus. Manaus é um mercado fantástico. Eu falo sempre, tudo que se produz em Manaus vende. Então, nós temos um mercado muito bom onde o produtor vem de fora hoje e acaba entrando e acessando esse mercado. Então, assim, somos vistos muitas vezes como consumidor e não produtor. E aí eu tento trabalhar isso de uma forma em que o produtor entenda que o produtor entenda que você vir para o Amazonas trabalhar e pagar aqui 2, 2.500 reais um hectare, que eu acho muito barato, você consegue trabalhar essa terra para fazer ela produzir e você gerar valor dentro dela e conseguir ter sucesso. Então, assim, hoje, hoje a terra dentro do estado ainda é barata. Mas é aquilo que você falou. Muitas vezes começa a vir, está migrando. Hoje tem muita gente de fora já. Vem chegando gente, inclusive, de Rondônia, pela 319. E acaba que as áreas de terras dentro do estado de Roraima começam a diminuir, porque os grandes produtores começam a entrar e comprar. E aí começa a vir uma migração que uma hora vai diminuir essa oferta de terras. E aí está migrando hoje muito no sul do Brasil. E, assim, a gente é esperançoso em trabalhar esse pessoal de uma forma mais profissional. E aí eu costumo falar sempre, cara, eu tenho trabalhado pessoas como um produtor que eu trabalho ali em Rondônia que ele tem 26 anos. Então, assim, é uma geração que promete muito, sabe, Neto? Promete muito por causa que ele não vem cheio de vícios. Ele está vindo, ele está trazendo, ele está aprendendo da forma correta. Então, assim, vai ser aquele pecuarista 4.0. Aquele cara que, na hora que você falar para ele de uma lotação aí menos de 4A por hectare, ele vai achar pouco. Por quê? Porque ele aprendeu da forma correta. Então, assim, é muito legal quando eu vejo produtores que buscam inovação, que tem produtor hoje que é complicado. Ele fica assistindo muito o YouTube e acaba que ele testa uma coisa e testa outra. E a gente não está aqui para testar muita coisa. Eu falo para eles. A gente tem a obrigação de acertar porque senão não sobrevive na atividade. Né, Neto? Exatamente. Você falou tudo. O YouTube é muito bom, mas também, às vezes, é muito ruim. Depende de como a gente consome o material dentro dele. E deixa eu te perguntar, só fazendo, assim, uma observação, que o pessoal está perguntando muito aqui, o custo de terra. A hora que você falou 2.000, 2.500 o hectare, é de aplicação de investimento no local ou é o custo mesmo do hectare em algumas regiões? Não, o custo do hectare, Neto. Quando a gente fala de 2 a 2.500, é o custo entre mata e terra aberta. Então, assim, é uma média que a gente trabalha que, basicamente, por ser... Aí você fala assim, acaba sendo caro porque você tem que preservar 80%. Mas, na verdade, quando você vai fazer essa conta, mesmo você pagando esses 2.000, 2.500 o hectare, fazendo na média, ele acaba sendo muito mais barato que outros estados. É, o pessoal estava falando aqui agora. Interior de São Paulo, 150 mil ao queire. Outro falou aqui de 200 mil. Aonde que é? Deixa eu ver aqui. Falou aqui agora. Novo Mundo Mato Grosso. 200 mil ao queirem de terra. É, Mato Grosso é lavoura, né, cara? O negócio é pauleira lá. Sinop no Mato Grosso, meu irmão mora lá. Rapaz, eu fui lá um tempo, agora no fim do ano, eles falam em 170 mil reais o hectare. O hectare. A gente fica espantado quando a gente vê esses números. Você fala, nossa, é muito caro, gente. 170 mil hectare. O hectare de terra mais caro do Brasil está ali. Então, assim, Neto, existe, sim, existe produtores que estão começando agora, existem produtores que estão vindo aí com essa pegada da inovação. Então, eu acho que a pecuária, ela está passando por uma renovação, não sei se você já percebeu isso, mas ela está passando por uma renovação de muita gente que está desistindo hoje, principalmente da pecuária de leite, né? Que a pecuária de leite, se ela não for uma atividade muito bem conduzida, muito bem planejada, o produtor acaba que ele vai acabar sucumbindo a vender a sua terra, ele vai acabar desestimulando. Por quê? Porque os lucros, nessas contas, não vão fechar. Então, assim, hoje você tem que trabalhar de forma mais profissional possível. A pecuária, muitas vezes, principalmente para o pequeno, ela não está mais aceitando amadorismo, Neto. Ou se é profissional, independente do tamanho, ou você vai sair da atividade. Infelizmente, é uma coisa que a gente nunca gostaria de falar, mas vai sair da atividade, né? É, uma coisa mais importante que você estava falando aqui agora, do profissionalismo que o pecuário vem buscando ter na região do Amazonas. Isso obriga até mesmo a própria região a profissionalizar todo o ciclo, né? Porque é uma dificuldade muito grande que eu encontro, por exemplo, quando eu vou visitar essa região aí do Santo Antônio do Matupi, quando a gente vai visitar até mais para frente. Tem várias. É, o apuí do Matupi está para frente, na verdade, ali, né? E também a região ali, você pegando por cima, você jogando ali para a realidade, né? Você vem jogando por cima ali, sentido Manaus, tudo ali, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o quê? Você conseguir vender diretamente para o frigorífico. Muitas vezes a pecuária vive a base de atravessador, né? O cara que compra, não paga rendimento de carcaça, então você não pode também intensificar muito pesado, porque você não depende de ganho de carcaça, você depende de ganho de peso vivo. E é um cara que, dependendo da situação, acaba conseguindo tirar uma verba bacana aí, mas ele dá uma pisada forte no pescoço de pecuarista que quer agregar tecnologia, né? Perfeito, é. É, a gente tem passado muito por isso aqui, né? Eu estava visitando um produtor meu lá em Presidente Figueiredo, essa semana, e a gente conversando, né? Ele, hoje, a principal briga hoje é o quê? É baixar o custo da rouba. E assim, Neto, eu tenho feito um trabalho de intensificação hoje, com pânicos, basicamente com pânicos, que a gente coleta análise da folha, manda para o laboratório, brumatológica, e fecha a dieta, e suplementa. Então, assim, a gente vem trazendo esses desafios justamente para quê? Para baixar o custo. E que se a gente perceber que o que o animal está ganhando, está chegando próximo ao que ele está custando, cara, ele vai e ele vai para o abate. Não tem amor nesse negócio, sabe? Então, a gente tem trabalhado muito isso, por quê? Porque o produtor tem que enxergar. Ele tem que passar a enxergar esses números de forma precisa, porque senão, acaba que ele começa a olhar, e aí ele começa a engordar o boi, ele não está medindo, ele não está pesando, e o boi está engordando, e ele está achando bonito, e está passando o tempo. De repente, ele olha, o boi custou mais caro do que valeu para ele. Então, assim, a gente sabe que hoje existe um problema sério de gestão dentro das propriedades. Um problema muito sério de gestão, que é uma das primeiras coisas que eu venho trabalhando dentro das propriedades de gestão. porque eu nunca vou conseguir fazer um cara adubar pastagem se ele não vê números, se ele não falar, olha, eu gastei X e ganhei Y. Quando ele viu o que ele ganhou, ele fala, cara, é muito negócio você adubar pasto. Se ele não vê isso, Neto, não adianta, eu não vou conseguir segurar essa pessoa fazendo essas manutenções dentro da pastagem de forma precisa, eu não vou conseguir fazer isso. Então, assim, o primeiro passo dentro de qualquer propriedade de hoje é trabalhar gestão. Você sabe que sem gestão dentro da propriedade você não controla nada. E se você não controlar, cara, você vai estar no escuro. No escuro ninguém se trabalha hoje, principalmente em pecuária, viu? É. Isso está muito certo. O que você está falando de questão de custo de produção, o impacto é direto, né, cara? Tem muita gente que pergunta para mim aqui, fala, Neto, você está postando, falando que o custo de produção na sua TIP está R$100, R$105, R$110 por arroba produzida. na TIP com menos 1,2% do peso vivo. Como é que você consegue fazer isso, né? O negócio é que eles não vê que o nosso custo operacional mais pasto é muito mais baixo do que a média do Brasil, entendeu? Por exemplo, quando o Brasil hoje está numa média de custo de operacional mais pasto de R$1,50, regiões mais distantes estão num custo aí de R$1,60, R$1,70. Se você pegar, igual você falou, arrendamento de R$60, só de pastagem é R$2,00 na diária. Entendeu? E mais um operacional aí de R$30, R$0,40, você tem um custo elevadíssimo. E hoje nós conseguimos, através da adubação, e eu friso isso para o pessoal, o que mais impacta nisso é lotação alta e a fazenda aguenta lotação. A gente traz isso aí para R$0,97. A última vez que eu medi deu R$0,97. E aí, cara, o que é isso? É um negócio que traz o nível da pecuária só com a margem que a gente consegue sobrar por causa de ter pasto de boa qualidade, a gente consegue investir em outros aspectos da fazenda muito mais rápido. Muito mais rápido a gente investe em estrutura, investe em aumento de lotação, compra de animais, suplementação. Por mais que a suplementação saia às vezes mais caro, isso aí que você está falando, resolve a vida do produtor. Você consegue baixar o custo de uma forma fantástica. E eu sempre falo o seguinte, nosso sonho hoje é bater a 100 arroba por hectare ano. Essa é a nossa grande meta dentro do Estado. Chegamos próximo aí a 90, 90 e poucas arrobas. Porém, o sonho é estar sempre batendo aí essas metas e ir até acima disso. Então, assim, quando a gente vai perceber, notar, apurando, o que foi gasto em pastagem, e aí você nota que a tonelada de matéria seca saiu interessante em valores. E uma coisa que eu tenho, Neto, que até eu fiz a defesa do meu TCC em cima disso, eu fiz uma medição lá dentro da área de uma propriedade que eu atendo em Presidente Chiguerido, foi uma medição de quatro anos de produção de massa. Chegamos a bater aqui no extremo norte 242 toneladas de matéria original por ano. Isso média de três anos. Então, assim, medição diária, praticamente ali todo dia medindo antes da vaca entrar e tal. Esse tipo de produção, Neto, é em poucos lugares no Brasil que vai atingir isso. É aquilo que eu te falei no começo do Mário. 240? 242 toneladas de massa de matéria original por ano. Esses volumes aí, isso com a matéria seca média aí de 21%. Cara, esse volume de matéria seca produzido por hectare ano, você nota que, por causa desse forte período que a gente tem aqui no extremo norte, a gente consegue atingir esses números. Coisa que, num lugar igual ao sul do Brasil, hoje, você não vai conseguir atingir porque lá você tem o frio que você vai acabar, a planta, ela reduz aí o crescimento dela. Por mais que ela esteja adubada, ela esteja toda certinha, a irrigação não vai resolver porque é temperatura. Então, a gente tem coisas boas aqui no norte. Não é só, não é só, não é só pontos negativos, a gente tem pontos positivos também. Eu acho que, a gente trabalhando, a gente ajustando isso, trabalhando de forma correta essa suplementação, eu acredito totalmente de que o Amazonas é um ótimo lugar para se produzir, se produzir carne e leite, viu? Agora, um negócio bacana que você falou, que eu quero aprofundar um pouco mais nisso com você. É, objetivo. Eu achei o objetivo top demais, cara, sem arrobas, sem arroba é coisa para caramba. O que você acha que deve ser os primeiros passos de uma propriedade? Vamos supor que a pessoa quer ser um pouquinho mais humilde que você, quer produzir 70. O que são os primeiros passos que essa pessoa tem que pensar dentro da propriedade dela para ela começar a correr atrás de resultado assim? Muitas vezes, quando eu falo de bater sem arrobas, eu tenho a plena consciência de que vai ser em uma ou outra propriedade. Só que você sabe que eu uso isso, eu uso isso como meta. Eu olho e falo assim, nossa, tem um produtor aqui que viu esse cara bater sem arroba, ele vai falar assim, nossa, eu tenho que bater pelo menos 60, o que já é bom para caramba, o que já é muito bom. Então, assim, a gente busca aqueles caras que vai para cima e vai fazer dois lotes por ano. Como que ele vai fazer dois lotes por ano, quando ele aí? A cada seis meses aqui a gente faz um lote. Aí você imagina dois lotes. O primeiro lote você trabalha no período das chuvas, o segundo lote você tem meio período dele que tem chuva, meio período não. Aí o que a gente faz? A gente pega e complementa a concilagem. Porém, a ideia é trabalhar o ano todo com pasto cheio, de janeiro a janeiro. Aí quando você faz dois lotes com lotação aí de sete, oito, nove ua por hectare, você nota que não é tão difícil bater esses números. E aí vem a sua pergunta, o que fazer para atingir esses números? Primeiramente, tem que trabalhar uma base de solo muito bem feita. Essa base de solo, ela tem que ser feita uma boa análise de solo, tem que ser feita uma talagem aí numa profundidade legal. E aí você começa a trabalhar isso e assim, solo, muita gente acha que solo é simplesmente lá, jogou o adubo e acabou. Não é bem assim. Solo você leva três, quatro, cinco anos para recuperar ele. Então, nós temos trabalhos em áreas aqui em Presidente Figueiredo, aqui em Parintins, em Manacapuru, municípios aqui em torno de Manaus, que você, o cara jogou cinco toneladas ali no primeiro ano, no segundo jogo dois, no terceiro jogo dois, ele já está com doze toneladas de calcário por hectare. Porém, Wanderlei, mas isso é viável? Isso é totalmente viável. Nesse tipo de produção é viável. Por quê? Porque esse calcário já está dentro da minha conta, ele já está dentro do meu anual ali. Aí chega um ponto que você fez análise de solo e notou que você já atingiu ali um nível de calagem legal, você vai suspender e aí você vai só fazendo pequenas manutenções. Então, a gente faz uma base muito boa, Neto. hoje nós temos solos aqui, hoje é que parado a solos do Paraná em alguns pedaços que a gente trabalha. Por que você consegue esse número? É justamente por quê? Porque é um trabalho de anos, não é um trabalho do dia para a noite chegar e falar assim, ah, eu vou lotar esse tanto todo. Não vai lotar, não. Você vai começar com o 3A, vai para o 4A, 5A, e aí depende do teu profissionalismo ali, da manutenção, do manejo, da forma correta, você consegue levar isso com a maior velocidade ou menor velocidade, isso depende muito de cada um. É, você consegue até, com essa estruturação de solo, cara, por exemplo, aqui na nossa propriedade, aqui não, né, porque ela está lá em São Francisco do Iguaporé, mas na nossa propriedade, cara, o solo cascalhado para caramba, a gente consegue miagui, que eu fiquei bobo esses dias, em 15 dias o miagui já estava, cara, com 90 centímetros de altura, 15 dias de retorno, teve uma vez só que ele retornou com 12 dias, mas muito rápido, por quê? Porque agora, o ciclo de nutrientes já está tão forte, tão bacana, terra arenosa, muito cascalho, e, cara, nutrientes girando, mas numa velocidade incrível, é um negócio muito bacana, então a gente, eu acredito muito quando você fala nessa questão de recuperação, inclusive de estrutura e textura do solo, você consegue mudar com longo prazo, né, a gente já está o quê? Há 8 anos adubando aqui, partindo para 9 anos, né, então isso daí é um negócio, é um aspecto muito bacana que a gente consegue trabalhar isso daí na propriedade, mas tem que ter tempo, tem que jogar o jogo do longo prazo, né, é igual você falou, mirar no 100, acertar no 60, acertar no 70, mirar nas estrelas para acertar na lua, e está certíssimo isso, tem que pensar grande mesmo. O Fernando Vieira perguntou aí agora na live, quanto tempo dura, né, quanto tempo dura essa calcalhação aí no solo? Fernando, geralmente a gente trabalha, a gente eleva um nível de saturação aí para 70, 75 aí, e esses níveis são níveis que a gente trabalha soja, milho, então são níveis muito bons ao nível de Brasil, e depois que você faz essa calagem e ela está num nível alto aí, você consegue trabalhar aí 3, 4, até 5 anos aí de repente sem voltar a aplicar calcário. Nesse tipo de trabalho que a gente vai fazendo, a gente aplica com um pouquinho mais de frequência, por quê? Porque como a gente trabalha com nível de nitrogênio um pouco alto, esse nitrogênio ele acaba acidificando um pouco, só que aí é uma correção pequena, uma correção de 1 tonelada, 1 tonelada e meia ano, que não vai gerar tanto peso aí em custos aí para esse produtor. Inclusive que isso está, a gente conta, a gente passa a contar, a gente costuma dizer, você passa a contar o calcário a partir do 5º ano como adubo, como extração de cálcio, magnésio, e aí você passa a colocar isso na tua conta. É diferente de quando você vai implantar, fazer uma base. então você fez a base nos primeiros anos ali, após isso são pequenas manutenções. Ah, vai ter ano que você não vai precisar aplicar, isso vai depender muito de uma análise de solo bem feita. Esse monitoramento, Neto, ele tem que ser frequente. Você chega em certas fazendas que você tem que fazer análise de 6 em 6 meses, porque a coisa ela gira numa velocidade tão grande que uma hora o potássio sobe e outra hora choveu muito, ele cai, você tem que repor. Então assim, você tem que trabalhar com produtores de uma forma muito versátil em relação a ele entender. Olha, meu solo subiu, baixou o nutriente. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito. E é um trabalho muito técnico. O Guilherme sempre costuma dizer o seguinte, esse tipo de trabalho, se ele não tiver um acompanhamento muitas vezes, ele acaba não tendo uma continuidade. Por quê? Porque o nível ele é alto. Então assim, hoje o que eu estou fazendo? Eu estou treinando hoje a equipe para colocar em campo porque ele depende, eu notei que ele depende muito de assistência técnica praticamente frequente. Então, eu tenho trabalhado treinamento de equipes justamente para quê? Para trabalhar, acompanhar de mais de perto propriedades e assim, totalmente de forma privada. A gente trabalha, a gente cobra pela assessoria, mas assim, a gente mostra que o trabalho, o valor dessa assessoria acaba sendo muito barato em relação ao que o produtor está ganhando, ao que ele está deixando de errar. Então, esse trabalho é uma coisa que a gente vem batendo na tecla. Produção de pecuária hoje, ela depende muito de acompanhamento, de um monitoramento bem feito. Wanderlei, e você tem trabalhado só na região do Amazonas ou você tem trabalhado em outras regiões do Brasil também? Então, Neto, eu tenho focado muito... Desculpa te interromper, isso aí que você fala, cara, é um negócio aplicável no Brasil todo. Lógico, tem as particularidades daí do estado do Amazonas, mas, cara, o que é isso? Eu nunca pensaria que o estado do Amazonas, que eu visualizei realidades que ainda são bem extensivas, aplicando uma lotação desse tamanho, cara. Eu estou besta até agora com a produção de matéria seca que você falou mais cedo. Eu fiz a conta duas vezes para conferir se é verdade, cara, porque deu 130 kg de matéria seca por hectare dia. Muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, Neto, eu venho trabalhando não só o Amazonas como a região norte de uma forma mais... Por quê? A região, o Roraima, por exemplo, o Roraima, eu acredito que é um grande celeiro da pecuária hoje no extremo norte. O Roraima é um grande celeiro. O Roraima tem grãos para complementar, você consegue fazer uma suplementação, então, assim, de forma mais em conta do que o Amazonas. Então, a gente acaba, Neto, que você tem que dar uma expandida. Eu faço trabalhos aqui hoje em torno de Manaus, cidades aqui em torno de Manaus, faço trabalhos hoje em Roraima, iniciei trabalhos em Roraima, fiz alguns trabalhos já no Pará. E por que eu falo que essa região norte aqui, ela é interessante? Porque hoje não se tem profissionais hoje nessa área aqui na região norte. Então, assim, é contado nos dedos profissionais na agronomia e o trabalho da pastagem. São muito poucos. e aí você acaba que fazer aquele trabalho mais ou menos, Neto, não dá mais hoje. Hoje, você tem que fazer trabalho que impacte. Em todos os meus trabalhos, eu venho trabalhando isso. Eu faço uma vitrine para ela impactar. Depois disso, os outros produtores, eles vão ver aqueles números e eles vão acabar vindo atrás. Eles vão acabar correndo atrás porque eles sabem que ele está bem atrasadão. então, eu acho que sim, a gente tem que continuar trabalhando, principalmente essa geração nova que está vindo aí de forma mais profissional porque aí sim a gente vai conseguir dar uma melhorada muito boa aqui na pecuária aqui na região norte. Eu vou te falar uma coisa, viu, Vanderlei? Eu sou muito mais o produtor que vem atrás e que para perguntar como é que faz isso do que aquele produtor que fica não dá para fazer isso. é que só reclama, cara, só reclama. Bota a culpa no mercado, bota a culpa em instituição, bota a culpa em um monte de coisa e não bota a culpa nele mesmo, né? Não puxa, é o senso. Eu conversei isso foi aqui no Juntos pela Pecuária também aqui que nós conversamos com o Joel Pinheiro. O Joel Pinheiro falou muito sobre senso de autorresponsabilidade, né? Que é a capacidade da gente trazer para dentro da fazenda, cara, o que a gente tem que fazer. O negócio, quem é responsável pelo resultado somos nós. Nós é que precisamos trazer isso. E eu queria pedir para você o que que você, hoje, se você pudesse dar uma dica para o produtor rural, se você pudesse falar para o produtor rural, ó, você vai trabalhar nisso daqui só. Assim, porque cada conversa do Juntos pela Pecuária, eu peço para a pessoa falar uma coisa só e a gente vai fazendo como se fosse um misturado aqui, vai trazendo várias informações, né? Se você pudesse falar para o produtor que você sente que é uma coisa que falta no produtor, seria o que, Wanderlei? Qual o fator que você melhoraria nos produtores do Brasil? Perfil, né, Neto? O perfil, na verdade, é uma das coisas que a gente tem que começar a trabalhar o seguinte, você tem que começar, na verdade, muitos produtores hoje têm que reaprender a pecuária. Ele trouxe uma pecuária porque o pai fazia, o avô fazia, então, assim, inovar, eu acho que essa é a palavra, Neto, a inovação hoje, ela é muito necessária para se manter na atividade. Então, inovar dentro da pecuária, esse é o caminho, Neto. domingo, agora eu conversei com o professor Felipe Moura, que, inclusive, vai dar aula segunda-feira na nossa escola aqui, eu conversei com ele e ele falou muito dessa questão de inovação na pecuária, que a nossa pecuária hoje, ela traz muita informação na internet, só que isso é muito bom e, ao mesmo tempo, é muito perigoso, né? Porque a gente tem todo tipo de pessoa botando informação na internet. Isso daí é um negócio que se torna perigoso para caramba, né? Então, o que eu falo para o pessoal? Acompanhem trabalhos. Ó, trabalho como o meu aqui na internet, acompanha o Vanderlei no Instagram. O Vanderlei tem um trabalho muito bacana aí, tem muito o que ensinar para a gente também. E eu vou te falar uma coisa, viu, Vanderlei? Depois nós vamos marcar, cara, de trazer uma aula sua também para dentro da escola, para a gente conversar mais, fazer uma aula bacana aí, para a gente conversar com mais detalhes e detalhes técnicos aí, para dentro do sistema. Porque o que nós queremos trazer para o produtor é exatamente essa mentalidade que você trouxe hoje. Mentalidade de produtividade. Nós queremos trazer é o produtor que quer seguir adiante, né? E eu acho que isso aí, isso aí que você trouxe para nós é muito mais importante do que simplesmente produtor, cara, que fica correndo atrás de qual aditivo que eu vou usar no mineral dos meus animais. Eu falo para você, cara, sério, eu acompanhei um cara, inclusive foi no Amazonas também, eu fui para lá. Eu estava lá esses dias para trás, no Boca do Acre. E o cara, a dúvida principal era, ah, eu quero trocar o aditivo que vai no mineral 50 dos meus boi de engorda. Então, tipo assim, cara, o negócio... E aí eu cheguei lá na propriedade do cara para ver qual que era o aditivo que ele ia trocar, fazenda toda degradada, cara. Tudo degradado. Entendeu? Metade era braquiada, metade era rabo de burro. É assim, Neto. Esse tipo de situação que você está falando aí acontece com muita frequência, viu? Com muita frequência. Então, o que eu desejo para os pecuaristas é que eles tenham a oportunidade de acompanhar mais trabalhos como o seu trabalho. E eu tenho certeza que você vai alcançar ainda muita gente, que você merece muita coisa bacana, cara. Te agradecer demais por ter aceitado o meu convite. pode contar comigo aí também nessa caminhada o que você precisar aí. Pode entrar em contato com a gente. Nós estamos, você já tem meu contato para a gente poder desenvolver trabalhos aí bem bacanas, trabalhos juntos. E muito obrigado e deixa o seu recado aí final para o pessoal. Eu quero agradecer muito a todo mundo que tirou um tempinho aqui para vir assistir, né? Aprender um pouquinho. A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe a gente compartilha com o maior prazer. E assim, estamos abertos, Neto, a te receber aqui dentro do Amazonas, viu? A te levar nos trabalhos aqui. As pessoas que tiverem interessado em também conhecer, a gente vai estar recebendo as pessoas e mostrando na prática o que a gente está falando aqui, né? Que na verdade é um desafio. A gente vem buscando esse desafio dia a dia. E eu falo uma coisa sempre, olha, hoje tem que, dá para você trabalhar e preservar. Existe como você fazer isso. porém, existe, você tem que aplicar técnicas. Você tem que realmente aprender da forma correta porque na internet tem muita informação boa como também tem muita informação ruim. Então, se você não tiver que filtrar, esquece que você não vai evoluir nisso. Você vai sempre achar o produto milagroso que vai fazer isso, que vai fazer aquilo que acaba que depois que ganhou seu dinheiro não faz nada. Então, a gente tem que ter muito pé no chão dentro da pecuária para poder falar, agora sim, eu estou com uma pecuária enxuta, produtiva, que vai conseguir me manter dentro da propriedade e fazer aí eu ter um futuro muito bom na pecuária. Obrigado, Neto. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.